Alfred Adler foi um psicólogo austríaco que nasceu em 1870 e faleceu em 1937. Sua teoria, conhecida como psicologia individual, influenciou os trabalhos de outros grandes psicólogos como Carl Rogers e Abraham Maslow. O esforço pelo sucesso ou pela superioridade é um dos conceitos centrais na teoria de Adler. De acordo com essa ideia, todos os seres humanos têm uma força dinâmica que orienta o seu comportamento e essa força dinâmica é o esforço para superar a fragilidade com a qual nascemos e atingir o sucesso. Todas as motivações humanas podem ser resumidas a essa busca. Segundo Adler, todos nascemos frágeis e dependentes de outros seres humanos. Essa condição gera na criança sentimentos de inferioridade e dependência. Ao longo do desenvolvimento, tais sentimentos motivam as pessoas em uma das seguintes direções. O esforço pelo sucesso ou o esforço pela superioridade. A primeira direção, o esforço pelo sucesso, é buscado pelas pessoas psicologicamente saudáveis. Elas se importam com o sucesso pessoal, mas também com o sucesso de toda a coletividade. Já o segundo caminho, o esforço pela superioridade, é o caminho buscado pelas pessoas que não são psicologicamente saudáveis e desejam se sentir superiores a outras pessoas. Qualquer que seja o caminho adotado, todo ser humano é orientado por um objetivo final. Esse objetivo, segundo Adler, é ficcional, ou seja, é uma criação nossa. Sua função é unificar a personalidade e tornar o comportamento humano compreensível. Todos temos o poder de criar nosso objetivo final a partir da nossa herança genética e da influência ambiental. Nós usamos a nossa força criativa para definir um objetivo de vida e, nesse processo, modelamos nosso comportamento e nossa própria personalidade. A partir dos 4 ou 5 anos, já somos capazes de usar essa força criativa e estabelecer o nosso objetivo final. Isso não quer dizer que, nessa idade, já sabemos o que queremos na vida, mas já nos sentimos impelidos a buscar formas de superar nosso sentimento de incompletude, fragilidade e impotência. Esse sentimento de inferioridade e o desejo permanente de superá-lo são as duas faces de uma mesma moeda, ou seja, dessa força que nos impulsionará por toda a vida. Vimos que Alfred Adler considera que todos os seres humanos são movidos por uma força que os conduz à busca pelo sucesso pessoal e coletivo ou à busca por superioridade. Num caso ou noutro, essa força dinâmica levará as pessoas a perseguirem objetivos preliminares que vão se sucedendo ao longo da vida e que conduzem ao que chamamos de objetivo final. Em cada fase da vida, os objetivos preliminares adotam formatos diferentes, adequados à idade, à herança genética e ao ambiente social no qual cada pessoa vive. O fato é que, desde muito pequenos, todos perseguimos desejos, sonhos que acreditamos que nos tornarão mais completos, mais realizados e que farão a vida valer a pena. Segundo Adler, crianças que são negligenciadas, ou ao contrário, mimadas, não terão objetivos finais muito claros. Seus objetivos finais permanecerão em grande parte inconscientes e elas tentarão, ao longo da vida, compensar seu sentimento de inferioridade de formas tortuosas, sem uma relação muito clara com seus objetivos finais. Em vez de buscarem o sucesso, buscarão a sensação de superioridade. Uma criança que foi mimada, por exemplo, pode desenvolver uma relação de eterno parasitismo com a própria mãe como forma de buscar a superioridade. Isso acontece porque o adulto, que foi a criança mimada, sente-se superior às outras pessoas ao manter uma relação de parasitismo com a figura que se formou em seu inconsciente ainda na infância, a figura de uma mãe grandiosa e superprotetora. É como se a perpetuação desse vínculo disfuncional com a mãe também lhe tornasse grande. Já crianças que se desenvolvem em um ambiente psicologicamente saudável, no qual experimentam amor e segurança, sem superproteção nem negligência, serão crianças que vão estabelecer objetivos finais bastante claros e compreensíveis. Sua busca será por sucesso e não superioridade e também desenvolverão interesse pelo bem coletivo. Muitas vezes não percebemos com exatidão as relações entre os nossos objetivos preliminares e o objetivo final. Nós perseguimos vários objetivos preliminares ao longo da vida e temos clareza a respeito deles. Queremos um determinado emprego? Queremos uma casa num determinado bairro? Queremos que nossos filhos estudem numa determinada escola? Queremos fazer esse ou aquele trabalho social? Perseguimos diversos objetivos preliminares, mas nem sempre nos damos conta de como eles se conectam entre si, nem de como eles nos levam ao nosso objetivo final, mas em um dado momento da vida. Quando nos sentimos bem próximos da completude, que é o nosso grande objetivo, todo o caminho de pequenas conquistas que trilhamos até ali ganha significado para nós. A busca pelo sucesso ou pela superioridade é, segundo Alfred Adler, uma forma que temos de tentar compensar o sentimento de inferioridade que é despertado pela fragilidade com a qual nascemos. Somos impelidos a buscar a completude e a inteireza. Contudo, essa potencialidade precisará ser posta em ação pela própria pessoa e cada indivíduo protagonizará a luta de modo particular, o que tem início por volta dos 4 ou 5 anos. O objetivo final é ser buscado por uma pessoa. Pode tomar qualquer forma, mas, como vimos anteriormente, eles podem ser resumidos em duas categorias. A superioridade exclusivamente pessoal ou o sucesso coletivo, que inclui o sucesso pessoal, mas não se limita a ele. Algumas pessoas lutam por superioridade pessoal sem qualquer preocupação com os outros. Seus objetivos são exclusivamente individuais e guiados por um profundo sentimento de inferioridade. Os exemplos mais óbvios são os assassinos, os ladrões e os charlatões, mas também há aqueles que conseguem disfarçar muito bem o seu egocentrismo, envolvendo-se em atividades aparentemente solidárias, cujo objetivo pode ser o desvio de recursos, o culto à própria personalidade e o sentimento de superioridade frente àqueles que são ajudados e percebidos como inferiores. O interesse social genuíno caracteriza aqueles que lutam não apenas pelo seu sucesso pessoal, mas pelo bem da coletividade. Segundo Adler, essas são as pessoas mais psicologicamente saudáveis, capazes de ajudar aos outros sem esperar recompensas e de buscar o sucesso pessoal sem passar por cima ou tirar proveito de ninguém. Essas pessoas tendem a encarar as relações e situações cotidianas não do ponto de vista da vantagem estritamente pessoal, mas do desenvolvimento social. O valor que elas atribuem a si mesmas está fortemente vinculado à contribuição social que desejam oferecer. Obviamente, entre o indivíduo exclusivamente voltado à busca pela superioridade pessoal e o indivíduo que luta pelo sucesso de toda a humanidade, existem diversos matizes que formam a diversidade de personalidades com as quais nos deparamos cotidianamente. Para Adler, nós não vemos a realidade como ela é, mas como nossas ficções permitem. Estas ficções não têm uma existência real, mas elas nos influenciam como se realmente existissem. Por exemplo, a ideia de que o homem é superior à mulher é uma ficção, mas muitas pessoas vivem de acordo com ela. Ou, por exemplo, pessoas de diferentes religiões acreditam nas ideias que são defendidas pelos livros sagrados de suas crenças. Outras, que não creem em religiões, vivem de acordo com outros valores. Essa percepção subjetiva da realidade é o que Adler chama de ficções. Elas são verdadeiras para nós, orientam nossas vidas e ajudam a formatar nossas ações, diferentes, mas não necessariamente correspondem à realidade em si. O objetivo final que perseguimos em nossa luta se dá no contexto dessas ficções. Em verdade, nosso objetivo final, nossa busca incessante pela completude, é a mais importante de todas as ficções que criamos. As demais ficções nos ajudam a dar um formato concreto ou compreensível a esse objetivo final, pois nossas expectativas em relação ao futuro, estão baseadas nas ficções que orientam nossas vidas no presente. O inconsciente, segundo Adler, é a parte do nosso objetivo final que não é muito clara e compreendida por nós. Ele não considera haver antagonismo entre consciente e inconsciente, mas harmonia. Pensamentos conscientes são aqueles que compreendemos e consideramos úteis em nossa busca pela completude e inteireza. Já as tendências inconscientes são aquelas que habitam em nós, mas que não compreendemos, nem conseguimos empregá-las de forma útil. Todos temos tendências que não compreendemos com muita clareza. Às vezes, fazemos ou pensamos coisas e não sabemos muito bem o porquê, mas se conseguirmos analisá-las e compreendê-las, tais tendências se tornam conscientes, bem como suas finalidades. Cada personalidade é única e indivisível, segundo Alfred Adler. De acordo com a psicologia individual que ele desenvolveu, não existem comportamentos inconsistentes, ou seja, tudo o que pensamos, sentimos e fazemos está orientado a um único propósito, que é nossa busca pela completude e inteireza. Em algumas situações, comportamentos podem parecer erráticos, inconsistentes, imprevisíveis. Contudo, Adler considera que tais comportamentos são tentativas, às vezes inconscientes, de confundir e subordinar outras pessoas. Ou seja, ao nos comportarmos de forma errática, em um relacionamento pessoal, profissional ou familiar, estamos agindo de maneira não saudável psicologicamente e nosso objetivo é ganhar superioridade sobre outra pessoa ou outras pessoas, mesmo que não estejamos conscientes disso. A erraticidade do comportamento é uma forma de ganhar vantagem sobre o outro, pois nossas ações se tornam imprevisíveis e as pessoas não conseguem antecipar o que faremos nem se defender. Mas essa inconsistência no comportamento é apenas aparente, pois, se consideramos que o objetivo final é ganhar superioridade sobre o outro, o comportamento é totalmente consistente com esse objetivo, ainda que a pessoa possa não estar consciente disso. Por isso, Adler recusa a ideia de que existem comportamentos inconsistentes. Para ele, a personalidade é autoconsistente e orientada a um único objetivo. Nosso corpo, segundo Adler, também faz parte dessa unidade autoconsistente, de maneira que muitas ações que parecem aleatórias, na verdade, comunicam ideias e sentimentos que habitam nossa mente. A criança extremamente obediente, mas que faz xixi na cama, pode estar simplesmente usando seu corpo para comunicar um ato de rebeldia. Para Adler, comportamentos aleatórios não existem e o corpo expressa muito do que não temos coragem de dizer.